Aí pessoal, vamos assistir uma luta do torneio paulista do ano de 2011 no ginásio Babi Barione, o árbitro é o saudoso lobo, tá aí no cone vermelho, representando a cidade de Rio Claro do técnico Breno Costa Macedo, tá aí, de Rio Claro, cone vermelho, tá aí o Lucas Garcia de Rio Claro, aí o Breno, seu técnico, no cone azul, representando aí o Jabaquara do técnico Cido, que subiu a rime, tá aí. Lucas Santana, tá aí, Lucas Santana, no cone azul, camiseta amarela, todo de vermelho, o Lucas Garcia de Rio Claro, o Ricardo Lobo vai dar o início aí, primeiro round, início, camiseta amarela, o Lucas Santana, camiseta vermelha, o Lucas Garcia, Rio Claro. Correto, o Benito, correto. Correto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Lucas Garcia, o vencedor da luta. Parabéns, ótimo lutador. Valeu.